Música Me diga uma coisa, na época que o senhor andava ao lanche, como era a vida de vocês na caixinha? Me diga como era que vocês comiam, como era que vocês andavam no mato, água? Bem, água a gente já sabia onde tinha aqueles carteirão d'água no vlageiro, né? Aí procurava água. E caso não faltava, porque eles chegaram naquelas fazendas abandonadas. Aí emitia o refissuro do cadernete João Bezerra, num boio, matava, tirava a carne, ou se não bode. Nós estevemos acampados na fazenda Retiro, de Pancasso e Água Branca, passemos 23 dias acampados lá. Todo dia eram 4, 5 botas, 4, 5 botas que matavam. Vocês passavam muito cedo? Passava, tinha tempo, é que passava. E aí, como era que fazia com água? Bem, era procurar onde tinha água, mais ou menos. Porque a água topava a mão enchargada, né? E eu dei um combate com Curisco, aqui numa fazenda Novo Gosto, aqui em Sérgio de Catinga, dentro de Monte Pacina. E outro no Riacho dos Patos, município de Iapê. No município de Iapê morreu dois cangaceiros e uma mulher. E aqui a Niceta atirou em Curisco de ponto, mas perdeu o tiro. Tem a de soldado que gritava, chega uma vossa filha da puta, vocês não são bons. E tem o combate de... Zé Rufino deu com Lampião no Domingo e João. Ele estava certo com os cabras ali, se brigasse ali, ia se implantar na fazenda da Capoeira, né? Foi quando o Zé Rufino botou neles lá, aí saiu para lá. No outro dia, Lampião chegou na fazenda da Capoeira, aí, de tardezinha, partava cabra ainda. Chegou um coiteiro e disse... Não, disse a Lampião, Lampião, Zé Rufino vem em seu roteiro. Aí ele disse, me parta quatro cabras, Canário, Beja-Frou, Pitombeira e Sadiar. Estava obrigando ele a demorar. Aí ele mandou eles equiparem e viajaram. Depois que os cangaceiros chegaram lá, ele não estava mais, os cangaceiros pegaram baixo dele. O senhor conheceu a fazenda Patos? Conheci, aqui atrás, aqui, sendo catinho. O senhor ouviu essas cabeças que... Vi todas as seis. Um dia de quarta-feira, o velho Crispinho chegou com ela num saco, dois sacos, três de um lado, três do outro, num jegue. Aí o que foi que ele disse? Aí com uma carta, aí um soldado viu, e o pessoal pensava que era carne de boda. Depois de quarta-feira, aí o soldado viu aqui, parou o joelho e aí disse, o que é isso? Ele disse, e a cabeça de Domingo e a família que Curisco matou e mandou para aqui, para atingar o tenente. Este é o curral, onde, no fundo, por detrás dele, Curisco levava as pessoas dessa casa, os familiares de Domingos Ventura, inclusive o próprio, e detrás desse curral degolava de um a um. E após todos serem degolados, enviou-os para Piranhas. E após todos serem degolados, enviou-os para atingar o tenente. E após todos serem degolados, enviou-os para atingar o tenente.